É como um rio que não tem nascente Ou uma estrela que não tem idade É como um beijo que não tem semente Apenas tem o nome de saudade E se nasce hora mansa, hora de volta Qual o despreguiçando-se na espuma Por mais vezes que parta, sempre volta Com mais sabor a sal em cada uma As letras de uma carta ou de um postal No tempo em que a saudade se situa Que tu medes a distância Que afinal Separa em qualquer terra da que é tua Que é tua porque chora a tua ausência É tua porque espera o teu regresso É tua porque trai a consciência Que o pão que come está em outro preço É tua porque trai a consciência Que o pão que come está em outro preço É tua porque Legenda Adriana Zanotto